Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, para quem ainda não me conhece, eu sou a Cheyenne do canal Cheyenne Tutors e hoje eu venho cumprir o desafio, que eu sei que vai dar ruim, entendeu? Mas foi um desafio que fizeram para mim, foi um inscrito que me fez para mim, então eu vou tentar cumprir esse desafio, para a gente sair um pouco da monotonia, da rotina de quarentena, vou tentar cumprir o desafio. Ele duvidou, ele duvidou, que eu conseguiria colocar uma caixa de gris dentro da boca e falar farelo da farofa, beleza? Então, eu estou aqui para tentar fazer isso, gente, caso contrário, chame o SAMU, tá bom? Se eu não conseguir falar e de repente ficar entalada, chama o SAMU para mim, beleza? Eu conto com vocês, então é isso daí de antivão, eu venho pedindo para vocês, para dar aquele joinha manhã no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. É só o tempo de soltar a linha, tem em 3, 2, 1, só... Fala, galera, estou aqui, olha, com um pacote de bens. Eu vou ter que comer esse aqui inteiro e falar o farelo da farofa. Ah, o nome do inscrito que me mandou esse desafio, acho que é... é qual o nome? Acho que é Felipe Underline SNJ, né? Ele é da onde? Nossa, de longe? Hum... O Felipe, ele é de Boston. Ele é de Boston, viu, gente? Ele é internacional, hein? Vamos lá, eu estou aqui com uma caixa de bis. Vou seguir para vocês, eu estou abrindo agora. Ó, gente, está fechadinha, quer dizer, eu sou mesmo. Fechadinha, completa. Então, vamos começar o desafio. Primeiro, primeiro bis. Mano, eu não vou aguentar comer isso, viu? Eu não vou aguentar comer. Segundo. Eu estou. Muito bem. Eu não vou aguentar comer. Sexto bis. Mano, não dá. Isso é muito difícil. Não dá para comer uma caixa. Eu estou contando tudo para fora. Sétimo bis. O oitavo bis. Não dá para comer. Não ando bis Galera, não dá pra comer mais É sério Hum, tô com vontade de botar por fora Sério não Não dá É muito, fica muito enjoativo E sobrou ainda 11 Ainda faltaria 11 pra eu comer Mas não nada Não desce Nossa, acabei de hoje abrir isso É muito enjoativo, eu tô toda erpiada É muito enjoativo Então se você é diferente de mim e consegue fazer esse desafio De comer uma caixa de bis, assim, comendo um atrás do outro Beleza? Comendo, 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 comendo Me avisa aí nos comentários Que eu vou postar o seu vídeo aqui no meu canal Beleza? Eu não consegui Cara, isso pra mim ficou muito enjoativo E eu vou dar um pulo na geladeira agora Beber acho que uns 2 litros d'água e já volto Tá? Eu só não... Então galera, eu voltei Mano, acho que bebi uns 3 litros d'água Esse negócio é muito enjoativo Tipo, eu amo bis Acredito que vocês também amam bis Mas cara, eu comer um atrás do outro Não deu certo É uma coisa que nunca mais eu vou repetir na minha vida Se você acha que consegue fazer esse desafio Me chama lá no meu Instagram Dá escrito Chai Tutors Beleza? Ou fala aqui nos comentários Que eu vou postar o seu vídeo comendo Esses... Acho que são 20, né? Que vem Acho que são muito bis Então, vocês... Fala aqui no comentário Me manda o vídeo de vocês no direct Beleza? Que eu vou postar no meu canal Porque cara, comigo não rolou Horrível demais Então é isso daí Espero que vocês tenham curtido Que tenham gostado Falou, valeu E alas, cachorro Até a próxima, papai